Agora, a senhora tem alguma história aí do primeiro relacionamento sexual? Ei, eu tenho, mas não é minha não, é de um conhecido meu lá na roça, viu, Toledo? Ele é sua, não? Fala, fala, fala. Sujito, sujito, primeira vez que ele teve um relacionamento, daí falou que não esqueceu nunca mais. O que que ela falou? Ela falou assim, eu tava lá no arco do pasto, ô Toledo. E aí, moço, ele tava assim, sabe, engatado mesmo, danado lá no Bito, que você já chamou o cabrito lá na roça, Bito, Bito, Bito. O dono aparece. Nossa, que situação. É, moço, um homem numa situação lá, né. Ô, sua Zé, boa passar, boa passar. Ela é brava, mas eu tô segurando aqui. Fala, tô vendo, do jeito que você tá segurando, ela não vai escambulir nunca. Ô, Toledo, passou mais ou menos uns oito, nove meses, mais ou menos, correu uma notícia lá pras bandas de Santo Mel que disse que tinha nascido uns cabrito com cara de gente. Ô, moço, uns 40 homens fugiram de lá. Você acredita que tem um morando aqui no Santa Maria? Foi só soltar o... Isso é o caso de primeiro namoro dos clientes lá. Agora esse caso meu aqui, diz que é do Fael que trabalha lá comigo na televisão, sabe? Ah, o Fael é aquele do Galo. É. Uma grilhinha. Eu precisava comer uma verdura aquele menino, viu? Tá, tá. E anêmico, né, vói? E tem um olheiro assim. Ah, não. Mas não dó também, não. Fica o dia inteiro fazendo conta de futebol também. Aí disse, vói. Ele veio lá de Caratinga, da... É lá das minhas bandas lá? É. Veio de Caratinga. Aí, pá, muito tempo, Belo Horizonte, uns dois anos aqui, sem arrumar nada. Aí arrumou a moça. Uma moça e foi aquela relação sexual maravilhosa. Mas ele gostou demais. Aí no ápice assim, né, ele virou e falou assim, você agora pra mim é a Eva. Que você foi a primeira. Ui. Aí, todo romântico, né? E ela virou pra mim, pra ele e falou assim, e você é o Peugeot. E por quê? Você foi o 206. Você tá do... Oi, gente. Agora eu lembrei do sujeito falar que tinha aqui esse fitinho 148, né? É. Era como é? Ainda bem que eu não pôs o nome dele de F1000, né, irmão? De F1000. Mas o 148... Não é 148, não é que chama o fitinho? 147. Não, eles acharam mais um problema nele. Agora é 148, amor. E aí